Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Pra você que tá chegando novo aí, pessoal, em nosso vídeo, que não conhece o nosso trabalho, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba, e hoje, pessoal, mais um dia, pegada aqui, né? Hoje é dia de mais uma entrega, a gente tá saindo agora logo cedinho. Na verdade, hoje eu tô indo só, pessoal. Hoje, vocês são, seu Hélio, Samuel, não puderam vir. Então, hoje eu tô sozinho aí, pessoal. E hoje eu tô indo entregar, pessoal, uma futura matriz, que foi o animal que foi ganhado na rifa, pelo nosso amigo Nilson, e mais três animais. Nosso amigo Nilson ganhou aí uma futura matriz na rifa, e também ele vai, ele comprou aí com a gente um reprodutor e mais duas fêmeas, que a gente vai tá levando junto. Somando o total aí de quatro animais, né? Eu tô indo pra Mojeiro, pessoal, pra deixar esses animais lá. E o nosso amigo Nilson tá vindo aí de Pernambuco. Então, ele tá vindo ao nosso encontro, né? Ele, falei com ele, ele já tá no caminho lá pra cá, e eu tô indo daqui pra lá, pra gente se encontrar, pessoal. Então, vamos seguir viagem, né? Saí agora quatro horas da madrugada, quatro horas da manhã. E, se Deus quiser, quando for aí cinco horas, eu vou tá chegando lá, né? Mais ou menos umas cinco horas, cinco e dez. É o horário que a gente vai tá chegando lá em Mojeiro, pra tá se encontrando aí com o nosso amigo Nilson, pessoal. Então, vamos embora, pessoal. Mais um dia, mais um vídeo aí. Então, vamos embora nessa aventura aí, mais uma aventura aí com a gente, pessoal. Vamos embora. Eita, pessoal. E agora a gente tá passando aqui na cidade de Ingá, aqui na Paraíba. E, se Deus quiser, logo a gente tá chegando lá, pessoal, né? No local onde a gente vai se encontrar, né? Com o nosso amigo Nilson. Faltam aí 17 quilômetros pra Mojeiro. Então, se Deus quiser, daqui a mais ou menos uns 15, 20 minutos, a gente tá chegando lá. E, lembrando, pessoal, pra você que tem interesse em estar participando aí com a gente, pessoal, nas nossas rifas, no vídeo aqui, na descrição do vídeo, eu vou tá deixando aí o link do grupo da nossa rifa, né? Então, se você tem interesse, você entra aí através do link pra tá participando lá com a gente, né? Nas nossas rifas, né? A gente já tá com a rifa dessa semana. Ontem a gente teve o sorteio de uma. Foi sorteada aí uma futura matriz. E a gente já lançou outra rifa pra, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, sábado a gente fazer aí o sorteio, né? Então, se você tem interesse, pessoal, em participar aí na nossa rifa, vai lá na descrição do vídeo que você vai ver lá o link. E aí você vai tá entrando através do link e tá participando lá com a gente, beleza? E também, se você tem interesse, pessoal, e tá participando do nosso grupo de manejo, eu vou deixar também o link lá pra você tá entrando lá e participando lá com a gente. Beleza, pessoal? Eita, pessoal. E graças a Deus, chegamos aqui em Mojeiro, na entrada da cidade. Aí tá os animais, ó. Cansadinho da viagem. E ali tá o nosso amigo Nilce. É. O ganhador aí da rifa. Isso é irmão, né? Irmão, irmão, é. Aí, tá aí. Vinha de onde, Nilce? Macaparana. Macaparana. Pernambuco, né? Pernambuco, é. Pernambuco. Então, a gente combinou, pessoal, pra se encontrar aqui em Mojeiro. Dividiu aí a metade do caminho, né, Nilce? É. Metade pra Nilce, metade pra gente. E deu certo demais, pessoal. E, Nilce, agora vamos tá botando os animais aí seguindo viagem, né? Deus quiser. Deus quiser. Eu saí de casa, ia dar quatro horas. Mais ou menos na mesma hora que tu saísse também, né, Nilce? Pode. É, foi normalmente isso. Quatro horas da manhã. E agora são cinco, cinco e dez, mais ou menos. E vamos tá aí embarcando os animais. Tá voltando e Nilce tá seguindo viagem aí ao seu destino, né? É. Então, aqui os bichinhos. Mas o animais primeiro, né, Nilce? Bom, né? Bom. Aí, Nilce, vai. Vai, vai. Oxe, mesmo que ia achar, hein? Deu nem trabalho. Aí, Nilce, já cria, Nilce? Não, é a primeira vez que eu vou criar agora. Vai começar agora. Criava um, o meu irmão criava aí, né, de base. Sim. Eu vou criar agora de temperatura mesmo, porque é melhor o movimento, né? Lá, lá na região, lá, já tem criador que cria com genética? Tem mais raça pura mesmo assim. É difícil, né? É difícil, tem. Por que tem o bobo? Eita, pessoal. Graças a Deus, ó. Fizemos aí a transferência aí de um reboque pro outro. Tá aí os animais. Essa daqui foi a feminha que Nilce ganhou na rifa. E esses outros aí foi quem lá adquiriu aí com a gente. Pra tá iniciando lá, né, Nilce? Iniciando logo com o pé direito, né? Nilce, gostou dos animais? Vai, foi bom. Do jeito esperado, né? É. Graças a Deus. Pra gente é gratificante demais, né? Entregar o animal e o cliente ficar satisfeito, né? Olha a qualidade, pessoal, desses animais. Top de verdade. E é porque tão sujo, né, Nilce? É. Quando dá um banho parece que brilha, né? Eita, pessoal. Olha aí, ó. Colocando a lonazinha. Pra proteger quanto a quentura, né? Será. Na verdade, eu acho que não vai pegar nem muita quentura, né? Daqui pra lá. É cedo, né? Vai, né? A gente vai chegar lá pra nove horas. Oito e meia, nove horas por aí. É, eu acho que chega o quê? Umas oito e meia? Um hora e meia de viagem. É mais? É mais? É mais? E agora vai devagarinho, né? É. No caso agora é cinco e... É umas cinco e vinte, né? É. Vamos botar que seja duas horas. Sete e vinte. Né? Mais ou menos umas sete e meia pra oito horas. Tá chegando lá. É. A gente só ainda vai tá frio. É. Mas prevenir é melhor do que remediar, né? É verdade. E o Nilson tava falando aí, pessoal, que o... Vamos dizer, a visão dele é trabalhar na engorda, né, Nilson? Lá. É, na engorda. Por isso que ele pegou esses animais aí da linhagem branca. E a intenção dele lá é fazer engorda. Na verdade, produzir pra engorda, né? É, pra engorda. Lá é bom pra... Deve ser bom, né? Pra venda de carne, né? Leitão. É. Tem saída boa lá. Pra... Pra comércio, né? Comércio. De mercado. E o amigão aqui, ó. Trabalha com ração. Aproveitar e deixar aí, né? A... A propaganda do homem, né? Dá trabalho com ração lá, pessoal. Na cidade. Então, quem tiver interesse, tá adquirindo ração, ó. Só é procurar ele lá. Tem ração de qualidade. Ração pra suíno, pra frango, né? É. Trabalha com toda linha, né? É. É. Eita, pessoal. E graças a Deus, mais uma entrega concluída. Nosso amigo Nilce aí vai seguindo viagem, ó. Pra Pernambuco. Então, pra gente é gratificante demais, né, pessoal? É. Levar o animal, se agradar, né? Nosso amigo Nilce ficou satisfeito demais com os animais. E é isso aí. Pessoal. É... Vou tá finalizando o vídeo. Desde já, grato, pessoal. Demais. A cada um de vocês. Que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Tem assistido os nossos vídeos. Meu, muito obrigado. Pra você que chegou novo aí, pessoal. Que não conhece o nosso canal. Dá uma navegada aí. Em nossos vídeos. Você vai tá vendo aí vários vídeos, né? Dica de manejo. Entrega de animais. É... Conhecendo criação de amigos, né? Mostrando um pouco do nosso dia a dia. Então... Essa é a dinâmica do nosso canal, pessoal. Então é isso aí. Desde já, grato demais. E... Muito obrigado a todos, né? E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.